Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedim Pela Queda Livre, Oituva, Sampa, Planeta Terra, eu vou saltar aqui com o maluco do Jair, esse jogado a milho E aí, me conta, como é que foi essa ideia, cara? Cara, não sei, bateu assim, pesquisei e vim aqui Aí sim, desse jeito é melhor ainda, hein, Jair? Vamos fazer um treinamento aqui rapidinho, vamos lá? Deita de barriga pra baixo E aí, me conta, como é que foi essa ideia, cara? E aí, me conta, como é que foi essa ideia, cara? Parabéns! 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 E aí, Jaisão, vale a pena ou não vale? Vale! Sensacional, hein? Parabéns, cara, mandamos um belo salto! Esse é o nosso trabalho! É um prazer aí! Volta sempre, galera! Bota com o papai pra gente saltar com a gente dentro de cada dia! Só tá com a gente dentro de cada dia! Nós! Boa! Tchau, tchau!